Toque para o Yarley, João Neto está no impedimento, a bola rolada com o Vanderson, esticada na frente, Pikachu de cara com o gol! Gol do Paysanul! Iago Pikachu com o direito a Saravá! Autorizado, ele bate bem fechado, a bola é rolada, gol do Paysanul! E Yarley manda para o fundo do barbante! Está aí o João Neto, devolvendo a bola com o Vanderson, Yarley tenta a tabela, Eduardo Ramos recebe na frente de cara com o gol! Gol do Paysanul! Eduardo Ramos! Está o galhado, saiu o cruzamento, a bola vai passando, é gol! Gol do Remo! Branco de cabeça!